Olha a bagunça que tá aqui, que a gente tá arrumando. E ela levou a máquina, minha gente, pra consertar. Desceu, mas o arito. E que milagre, viu, minha gente? Ela me deu essa maquinazinha portátil, que tava aqui guardada, sem ela costurar. Comprou só pro fogo, porque uma vizinha da vila comprou. Ela pegou, comprou também. E não usa. É agora milagre que me deu. Agora, de hoje, o que eu peço a ela é isso aqui, olha. Ela tem um na praia, tem um daqui, e tem esse que comprou e não usa. E eu pedindo esse bebedouro a ela, ela não quer, quer me vender por 500 reais. Tá vendo como a Maria é? Eita, Maria, meu Deus do céu. Deixa ela chegar, que eu vou pegar ela. Não sei que milagre ela disse, eu nem pedi. Ela leva essa máquina pra você, porque você costura alguma coisinha. Ó, gente, vou levar tudinho pra doar, olha. Tá vendo, ó? Vou levar tudinho pra uma senhora que vende de segunda mão. E ela pega o dinheirinho e compra comida. Ela tem um prechó. Vou levar pra doar. Viu? E essa aqui vai pro lixo. Essa vai pro lixo. Essa aqui tá nova, essa também. Vamos, vamos levar, Virgílio? Vamos doar? Vamos, vamos doar. Botar pra doar. Tanta gente que quer uma bolsa dessa. É não? Vamos doar. E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E hoje a arrumação é no quarto dela, viu, minha gente? Eita, que bagunça. Mas tirei coisa, viu? Coisa que ela não sabe nem que tem, que existe. Bom dia pra vocês, uma boa sexta-feira, ai. Falando de você. Vai dar o cu. Eita, tem a vergonha, Maria. Ei. Ei. Menina, o povo viu, viu? O povo de fora. Viu o quê? Você dizendo. Mentira. Ela disse que foi mentira, que não falou nada, não. Essa daí é perdida, viu, minha gente? Boa sexta-feira. Até mais tarde. Eita, que é faxina, viu? Diz que quer pra eu vir de novo, daqui a um mês, fazer com ela essa arrumação. Pois eu aguento mesmo. Aí foram tomar banho, olha. Olha que bagaceira, Maria. O puto é rancor. Quem sabe? Rancor. Rasgaram a cama deles. Olha, pra cama. Que bagunça é grave, deixa aí. Banda pra cá, Maria. Poruca. Vamos porra, sai. Eita, Luca. Ela me chamou pra vir dar uma limpadinha aqui, que não tem ninguém, olha. Que cara de bolsa. É pra trancar, hein. Tomaram banho, olha. Camerite. Camerite. Tomou banho, vai de cá limpar. Pra pra lá. Agora, Maria. Pra aqui, ó. Pra. Pra. Brilhado de nada. Só. Só. Fica aí. Fica aí, viu? Vai avar. Vai pegar as vassouras. Pô, tão. Vai brilhar esse pátio. Pô, tão. Vai por lá. Menina, vamos limpar aqui agora, olha. Olha.